Mas de sucessão municipal, incrível, mas é verdade, estamos vivendo essa sucessão. Olha aí, Farol. Senador Marcelo Castro garante, o MDB vai apoiar o candidato a prefeito em Teresina, que o Rafael escolher. Vamos ver o que falou o senador, presidente estadual do MDB. Se dependesse da nossa vontade, do dirigente do MDB, nós teríamos candidatos em todos os municípios do Piauí, mas isso não é possível. Então, por exemplo, Teresina, se não for possível, nós deveremos fazer uma composição com o candidato que represente as forças governistas. É isso que nós estamos defendendo para Teresina. Para quê? Para que a gente leve uma mensagem única para a população, mostrando que seria muito importante para Teresina ter um prefeito alinhado com esse novo momento que o Piauí está vivendo. Rafael, governador, o Lula, presidente da República, a imensa maioria dos deputados federais, pelo menos oito deputados federais alinhados com essa linha, o ministro Elton Dias, a gente aqui no Senado, todo mundo trabalhando para desenvolver toda a nossa querida cidade de Teresina. Ele é presidente do MDB, que é o partido ali, desde sempre, coligado com o PT, de 2002 até agora, e falando em Teresina com uma unidade em torno do projeto do governador para o Estado. Exato, Amadeu, olha, tem juízo o senador Marcelo Castro. É um político experiente, tarimbado, conhece, sabe como é o processo de uma eleição, o processo de definição de um candidato. E ao indicar que vai apoiar o nome de Rafael, vai apoiar Fábio Novo. Porque está claro, Amadeu, está claro. Você sabe que eu gosto de cravar, né? É verdade, não é disso? É. Você vai cravar agora? Eu vou cravar. Fábio Novo é o candidato a prefeito de Teresina de Rafael Fonteles. Isso está claro. Há os fatos públicos notórios que a gente viu, que foi aquele momento da adesão de doutor Vinícius a Fábio Novo na presença de Rafael Fonteles. Na sequência, a adesão do vereador Venâncio Cardoso, que dizia, olha, o meu candidato é o candidato de Rafael. Depois, a adesão da vereadora Elzuíla, que é muito ligada a Rafael Fonteles. Então, esses são os fatos públicos que confirmam e que me fazem cravar. Além disso, há outros fatos internos, por exemplo, as pesquisas. Pesquisas que eu tive acesso, por exemplo. Nas pesquisas, em todas, qualquer um que se faça, o nome de Fábio Novo é o melhor posicionado entre os nomes da base do governo. Na pesquisa de intenção de votos, também na pesquisa qualitativa, que não se costuma divulgar, mas que eu vi, o nome de Fábio Novo é o que tem a melhor avaliação do eleitor teresinense para o que o teresinense quer como candidato na eleição. O que você está dizendo aí é o que o deputado doutor Vinícius falou quando anunciou o apoio a Fábio Novo. Quer dizer, é o discurso, doutor Vinícius, ele verbalizou o discurso do governador Rafael? Sem dúvida. Um alinhamento, a gente sempre dizia que, olha, há um alinhamento de Rafael com doutor Vinícius. E qual a expressar, ao explicar o porquê da desistência e o apoio ao Fábio Novo, doutor Vinícius admitiu, olha, eu não consigo chegar até a definição no percentual que o Fábio Novo tem. E na qualitativa, ele também vai muito bem. Agora, além disso, há também, dentro do projeto do governador Rafael Fontelli, a gente acabou de falar aqui, 50 bilhões com B de bola de investimentos em energia limpa, o hidrogênio verde no Piauí, esse projeto que passa pela produção de energia, passa também pela tecnologia na gestão, o nome que casa com isso é o nome de Fábio Novo. Então, dentro desse projeto de governo, dentro desse projeto de desenvolvimento do Estado, quem se enquadra, a pesquisa também aponta isso, é o próprio Fábio Novo. Quer dizer, dentro da ideia do governador, desse projeto que não seria um projeto de governo, mas um projeto para o Estado, é fundamental Teresina. A capital é fundamental que esteja alinhada nisso. Isso, Teresina e outras cidades importantes, né? O governador vai buscar pontuar, você trouxe até aqui, Amadeu, o governador tem uma meta de energia. São 10 as cidades maiores onde ele vai jogar peso. É, então essas 10 cidades estão dentro desse projeto de desenvolvimento do Piauí, que foi projetado por Rafael e que passa, portanto, dentro dessas diretrizes de um governo moderno, de um governo eficiente, com o acesso da população aos serviços do governo de forma rápida e fácil, o governo na palma da mão, enfim. Todo esse plano de governo de Rafael, ele quer implementar e para isso precisa de prefeitos alinhados com isso. O senador Marcelo Castro já entendeu. Agora, ainda tem gente dentro da base do governo que não entendeu que dentro da estratégia, dentro do que o governador pensa para o Estado, necessidades que são estratégicas importantes, há nomes que incorporam esse projeto e outros nomes que não. E quem diz isso é o povo, nas pesquisas. Ari. Amadeu, hoje o pré-candidato Fábio Novo visitou o PCdoB e mais um movimento dele de conversa e de diálogo. Eu conversei com vários integrantes comunistas do PCdoB, do PCdoB que é da federação, e o que eu apurei, o próprio Fábio Novo se surpreendeu quando o governador Rafael Fonteles o chamou lá no Palácio de Karnak e disse, olhando nos olhos dele, você é o meu candidato a prefeito. Rafael disse isso a Fábio. O Fábio se surpreendeu porque até então se sabia que era o doutor Vinícius. Mas o Rafael é pragmático, olha só. Enquanto o Franzé, com a estrutura da Assembleia, chega ali com um caminhão cheio de tijolos para essa construção da pré-candidatura, e o Vinícius era o candidato a governador, o Fábio levou tijolo a tijolo, no estilo pernas, para que te quero? Caminhando, fazendo reuniões, um trabalho que começava de manhã e terminava à noite, um trabalho de formiguinha mesmo. Resultado? Um empate em algumas pesquisas com a Bárbara do Firmino, empate percentual. É um candidato competitivo, o Rafael não é menino, percebeu isso, é o líder dele na Assembleia, se parece com ele, tem um estilo parecido, como a Ananias falou, é um estilo de gestão que tende a ser parecido à própria vereadora Elzuíla Calisto, ela externou isso no vídeo. Ela disse, olha, Fábio novo na Prefeitura e o novo que já está no Carnac, que é Rafael Fonteles. É irreversível, o Fábio está conseguindo apoios cada vez maiores, mas o principal, ele tem uma larga vantagem sobre os demais nas pesquisas e é competitivo, inclusive, com os candidatos da oposição, Silvio Mendes e Bárbara do Firmino, já é hoje, né, competitivo. Cíntia? É, e a gente não pode deixar de lembrar também que tem o recall da campanha passada, isso também tem peso em todo o processo de escolha, que é um processo complicado, ainda mais para um partido que nunca elegeu um candidato. Então, o Fábio, ele fez uma bela campanha na última eleição para a Prefeitura de Teresina e as propostas dele eram bem aceitas pela população, isso ficava bastante claro nas pesquisas qualitativas. E como eu sempre disse, repeti várias vezes aqui, o partido não iria ignorar alguns dos pontos que costumam fazer parte do processo de escolha do PT, como, por exemplo, as pesquisas eleitorais, as pesquisas sempre fizeram, o partido não iria ignorar isso. E, de qualquer maneira, como havia todo aquele processo, aquela turbulência dentro dessa, antes dessa pré-campanha, é que o governador se antecipou e já colocou aí a mão no ombro do Fábio Novo. Como disse o Ananias, todo mundo já entendeu, pelo jeito até a Bárbara, que agora já tem a cena, que pode ser vice, né? Ela que dizia que não podia ouvir a sua manchete, Ari, você vai falar sobre isso, mas, assim, acho que isso já está consolidado na cabeça da maioria dos políticos, inclusive de oposição. Pois não, João? Eu acho que o governador, ele tinha preferência, ele tinha uma preferência pelo doutor Vinícius, mas o ponto de virada foi o incidente da mesa diretora da Assembleia. Foi o ponto de virada. Eu conversei com algumas pessoas que me colocaram isso. Porque o que aconteceu? Quando o Franzé ameaçou derrubar todo o acordo que foi posturado para a composição da mesa diretora da Assembleia, ele criou um problema maior para o governador. E aí, naquela hora, o governador disse, não, agora eu não posso participar apenas como coadjuvante, eu vou ter que mostrar que eu sou protagonista e que tem que se respeitar os acordos que foram feitos. E aí começou a pesar a mão do governo para ele. A partir daí, o Franzé começou a perder apoio, e está perdendo a cada dia, porque, vamos ser bem sinceros, o governador já manifestou aos vereadores que o candidato dele é o Fábio, e isso, claramente, conversou com os vereadores, e disse que quem não quiser não tem problema. Vai ter que ser desfaz para as pessoas que querem. Então, o recado foi dado. Atender, isso é uma operação do cartel de areia. O Franzé achou que tinha avançado muito em trabalhar além da conversão, já fazendo articulação para a própria campanha em si, e o cartel saiu se desmontando. Como é que é esse cartel que se monta de dominó? Quando o governador tocou bem aqui, o cartel fez... Num dia só. Amadeus, só para arrematar, tem uma parte do grupo que está dentro desse projeto, que é a parte que ainda não entendeu essa definição do governador, que insiste, e aí serve para a Franzé, serve para o próprio Merlon de Solano, que ainda estão na disputa, não entendeu que o projeto do governador é para o estado do Piauí nos próximos quatro anos, e em caso de reeleição, nos oito anos, para os próximos oito anos. E alguns ainda estão apegados em projetos que... De Franzé, por exemplo, que acaba no próximo ano, né? É, acaba no próximo ano.